Olá rapaziada, voltando aí com mais um jogo de PS2 Cool On, vamos juntos, deixa o like aí galera. Vai balando um bicho ali ó, vai balando um ali ó. Você não está preocupada com a Coreja? Você não está preocupada com a Coreja? Mas um nome estranho, vai encontrá-la. Vênus foi usado. Olha o controle está vibrando. Está vibrando? Significa que tem uma entidade dentro desse quarto. Olha. Está vibrando como eu fosse um coração, entendeu? A entidade nos quatro. Vale. As oigan doишь? Se oisco, oito que vi a cidade é. Aperto para o lado. This is me. Tá a gente, oito para lá. Aperto para o lado e do lado. Não, não deixe. Oito, a minha resposta é oito. Oito, 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 oito... Oito. A mãe, mano.